Olá, bom dia, terça-feira, 7h30 da manhã aqui no Facebook, 7h45 no YouTube, e para quem me está a ver noutra altura do dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Sérgio, este é o Planeta Sérgio e todos os dias, de segunda à sexta, claro, eu trago as previsões para todos os signos. Já sabem que até ao final do mês está a decorrer o sorteio de uma consulta, há todas as pessoas que comentarem aquilo que quiserem aqui nos meus vídeos. Já sabem que quanto mais comentarem e partilharem mais este vídeo chega a mais pessoas também, e estas são umas previsões muito gerais, portanto não me levem muito a sério, porque eu também não me levo muito a sério, na verdade a gente tem que viver a vida a brincar. Aquilo que eu faço é tirar uma carta de tarot e interpretá-la, trazendo à luz algumas questões que podem ser úteis para vocês durante o vosso dia de hoje, este dia 25 de Outubro. E então, a começar pelo signo de Carneiro, temos aqui a carta do Sete de Copas, e a carta do Sete de Copas é uma carta que nos fala aqui de uma energia mais complexa, de uma energia mais complicada, e à luz do signo de Carneiro, aquilo que eu posso dizer como conselho é só tenham cuidado para não agirem por impulso, para não tomarem decisões bruscas, para não fazerem coisas sem cautela. Hoje é um dia em que provavelmente os nervos vão estar à flor da pele, e vocês podem ainda tomar decisões que depois se venham a arrepender. Signo de Touro, tem a carta do 4 de Espadas, e a carta do 4 de Espadas é como podem ver uma carta que nos fala aqui de algum repouso, de algum excesso de trabalho, portanto se vocês se sentem cansadas ou cansados de terem trabalhado no fim de semana, ou de terem saído folgado, o que vocês quiserem, esta carta vem aqui dizer, é tempo de descansar, é tempo de ouvir o vosso corpo, e é tempo de se mimarem um bocadinho, está bem? Signo de Gêmeos, o signo de Gêmeos tem a carta do Mundo, e a carta do Mundo diz que está na altura de fechar ciclos, de perceber o que é que vocês querem, o que é que vocês não querem, deixarem para trás aquilo que já não serve, e acima de tudo honrarem esta altura escorpiónica que estamos a viver, em que o Sol entra em escorpião, e está aqui a pedir para vocês matarem na vossa vida aquilo que já não vos acrescenta nada. Signo de Caranguejo, tem a carta da Lua, a carta da Lua que também fala aqui do signo de Caranguejo, obviamente, mas fala aqui de uma energia mais parada, de uma energia de alguma ilusão, não estejam iludidas ou iludidos durante o dia de hoje, porque há coisas ocultas, há pessoas que vos estão a esconder coisas, pronto, esta carta pode ter esta mensagem, mas também pode ter aqui a mensagem de que vocês é que estão a tapar o Sol com uma peneira, e a achar que o mal não vem ter convosco, portanto, hoje é um dia para vocês estarem atentos, atentos, está bem? Abram uma pestana. Signo de Leão, tem a carta dos Amantes, e a carta dos Amantes é uma carta que nos fala de escolhas, é uma carta que fala de decisões, mas também nos fala aqui de boa saúde, portanto, é um bom dia para vocês fazerem coisas novas, coisas boas, aproveitarem o tempo, mas, acima de tudo, tomarem escolhas acertadas e assertivas. Signo de Virgem, o signo de Virgem tem a carta do Julgamento, e a carta do Julgamento para o dia de hoje vem-nos trazer uma energia de finalização, está na altura de pararem de adiar o inadiável. A carta do Julgamento vem aqui dizer que com esta Lua minguando, portanto, vocês têm que terminar aquilo que já deviam ter terminado, ou então encerrar algum processo, algum ciclo que na vossa vida tem vindo a pedir para ser encerrado. Esta carta também fala de renovação, portanto, pode haver aqui uma renovação de qualquer coisa, mas pode ser simplesmente a renovação de uma fase nova da vossa vida. Signo de Balança, o signo de Balança tem aqui a carta do Valete de Paus, que o Valete de Paus anuncia novidades, coisas novas a chegar à vossa vida, e podem vir através de boca a boca, podem chegar na boca de um amigo, podem chegar nos braços de uma amada, portanto, estejam atentos às pessoas à vossa volta, porque hoje é um dia em que as novidades podem aparecer. Signo de Escorpião, tenho a carta do 4 de Ouros, e o 4 de Ouros é uma carta aqui que vem dizer, que está na altura de vocês olharem também para os vossos bens materiais, para aquilo que vocês não querem alargar e que muitas das vezes está a ser um empecilho na vossa vida. Signo de Sagitário, o signo de Sagitário tem a carta da Temperança, tenham cuidado com o vosso temperamento, não é? Tenham cuidado com o equilíbrio, tentem equilibrar a água, tentem equilibrar a terra e tentem perceber de que forma é que aquilo que dizem bate certo com aquilo que vocês fazem. Signo de Capricórnio, o signo de Capricórnio tem a carta do 10 de Espadas, cuidado, hoje pode ser um dia para vocês baterem com a cara no fundo do poço, saiam dessa, saiam dessa, renovem as vossas energias e não queiram bater no fundo do poço, porque estar no fundo do poço não é muito fixe, a única solução é subir e vir embora. Signo de Aquário, tenho a carta do 2 de Copas, e o 2 de Copas é uma carta que fala de uma energia de siga para a frente, bola para a frente, cuidado aqui com os relacionamentos, pode aparecer aqui alguém novo na vossa vida, pode aparecer aqui alguma ideia para algum projeto, é uma carta boa no que toca a sociedades. E finalmente o signo de Peixe tem a carta do As de Paus, que fala aqui de energias renovadas, uma nova vontade de seguir em frente, fazer coisas boas, portanto estejam felizes, alegres e continuem a lutar por um caminho melhor. Portanto, hoje é uma terça-feira diferente, uma terça-feira que eu estou aqui com um fundo diferente, tem sido difícil gravar vídeos para vocês, porque o meu telefone vai abaixo, esta já é a quinta tentativa, com as mesmas cartas, por isso é que eu agora falei assim tão depressa, a despachar, porque na verdade já estava cansado de tentar gravar este vídeo, portanto acredito que esta terça-feira vai ter uma energia um bocadinho dura para vocês. Espero que vocês tenham gostado, acompanhem aqui o canal, se quiserem uma consulta comigo, não hesitem, é também para isto que eu faço este tipo de vídeos, é para divulgar o meu trabalho na astrologia e no tarot. Um grande beijo para vocês e se não souberem em quem colocar a culpa, já sabem, coloquem a culpa no signo.